Fala, mas aí, beleza? Aqui é o Henrique de Paranaguá. Tô precisando de uma ajuda naqueles exercícios que pede pra calcular a KC e que tem que fazer tipo um quadro, assim, uma tabelinha, sabe qual é? Dá uma moral aí. Tabela de equilíbrio, eu acho que aquele início, reação, equilíbrio, é isso? Cara, porque assim, aqui eu tenho que dar uma passada legal na matéria e Henrique fez uma pergunta que é, pô, bem bacana, cara, que é o seguinte. Quando você tem um equilíbrio químico, gente, exemplo, quer ver? Vou botar aqui a reação de decomposição do anidrido sulfúrico, ó. 2SO3 gasoso, dando 2 de SO2 gasoso, mais O2 gasoso. Aí, Henrique, digamos que eu te fale o seguinte no enunciado de uma questão. Que eu te fale que no equilíbrio, no equilíbrio, as concentrações dos compostos são do SO3, 2 mol por litro. Do SO2, 2 mol por litro. E do O2, sei lá, 4 mol por litro. Tudo bem ou não? E eu vou e peço, Henrique, calcula Kc para mim. Repara, como você já tem as concentrações no equilíbrio, é só colocar direto na expressão de Kc, que vai ser assim, ó, segundo membro, concentração do SO2 ao quadrado, vezes a concentração mol por litro do O2 sobre a concentração mol por litro do SO3 ao quadrado. Você vai colocar os valores aqui, gente, e vai ficar assim, ó, Kc vai ser igual, ó, qual a concentração do SO2 no equilíbrio? 2. Você vai botar, ó, 2 ao quadrado, tá vendo? Vezes, qual a concentração do O2? 4, ó, elevado a 1, sobre a concentração do SO3, que vai ser o quê? Ó, 2 ao quadrado. Aí você vem aqui e corta tudo, né, ó, continha simples, ó, e esse Kc, então, vai dar 4, beleza? Repara, ó que barato isso, Henrique, eu pude calcular direto porque eu tinha as concentrações no equilíbrio. Situação diferente, é uma situação que o cara, você tem que montar aquele quadrinho, acho que é isso que você está falando, tá, Henrique? Aquele quadrinho que tem início, reagem, equilíbrio, quando o cara faz assim, quer ver? Ele te fala assim num exercício, exemplo, você tem, no início, você tem, sei lá, 10 mol por litro de SO3, e que o sistema, então, entra em decomposição, segundo essa reação aqui, SO3 gasoso, dando SO2 gasoso, mais O2, que eu vou balancear assim, ó, 2, 2, tá? Aí ele fala assim, no início você tem 10 mols, e quando o equilíbrio é atingido, no equilíbrio, você tem, sei lá, 4 mol por litro de SO3. Repara que barato a diferença numa questão para a outra. Deixa eu ir lá, Henrique, para te mostrar, ó, nessa questão aqui, você tinha a concentração de todo mundo no equilíbrio. Você tinha a concentração do SO3, 2 mol por litro. Você tinha a concentração do SO2, 2 mol por litro. Você tinha a concentração do O2, 4 mol por litro. Tranquilo ou não? Agora, olha que barato. Aí, você botou direto na fórmula. Nesse nosso novo exercício, você não tem a concentração de todo mundo. Você tem quem, cara? Você tem, Henrique, a concentração do SO3 no início e a concentração do SO3 no equilíbrio. É aí que você tem que montar aquele quadrinho. Eu chamo aquele quadrinho de irem. Vê se você entende o que é isso. Ô, Henrique, ó, irem, início, reagem e equilíbrio. Tá bom? Olha só o que você vai fazer. Você vai olhar quanto tinha no início do SO3. E tinha quanto? 10 mol por litro. Tá? E no equilíbrio tinha quanto? 4 mol por litro. Uma coisa é certa, Henrique. Se no início você tinha 10 mol por litro do reagente, você tinha zero de produto. No início, não existe produto ainda. Agora, o que é a parte bacana? Que é a parte do reagem, do irem e tal, Henrique? Que é assim, Henrique. Você vai ver assim, ó. Ele reage seguindo essa proporção, ó. 2 para 2 para 1. Quer dizer que aqui vão ser gastos 2x, ó. Reparou isso, ó? Se 2, 2x. Aqui vão ser formados 2x, que a proporção também é 2. E aqui vai ser formado 1x. 1x. Então, agora é só você pensar o seguinte, Henrique. Olha que barato. Faz de conta que eu estou com 10 reais no bolso. Aí vou ali agora. Então, vamos tomar um café expresso. Tomo um café. Eu tinha 10 reais. Cara, não te digo quanto eu gastei. Mas eu voltei com 4 reais no bolso. Quanto que eu consumi? 6. Mesma coisa aqui, olha aqui, ó. Você tinha 10 no início. Consumiu 2x. 2x porque é 2 aqui. E você ficou com 4. Queria que 2x, então, vale quanto, gente? 6 reais. 6 mol por litro. Deu para tu entender, Henrique? Ó. 10 menos 6 dá 4. E aqui, 2x para 2x para 2x. Aqui também vai ser 6 mol por litro. E aqui vai ser o quê? Repara, é 2 para 1. 6 para 3 mol. Foi, Henrique? Beleza. O que falta, gente? A gente quer calcular o Kc disso, né, Henrique? E Kc vai ser o quê? Como a gente fez ainda agora, né? Kc vai ser essa expressão aqui. Kc vai ser a concentração do SO2 ao quadrado vezes a concentração do O2 sobre a concentração do SO3 ao quadrado. Então, gente, ó. Repara, você vai botar agora os valores. Só que, cara, repara que você não tem ainda os valores do SO2 e do O2 no equilíbrio. Como é que vai ser o valor do SO2? Era assim, gente, ó. Primeiro, não pode esquecer que reagente é consumido. Então, você subtrai, ó. 10 menos 2x dá 4. E produto, Henrique, é formado. Se produto é formado, então você soma 0 mais 6, que vai dar 6 mol por litro. E aqui tem 0 mais 3, que vai dar o quê? 3 mol por litro. E esse aqui, então, é o quadrinho que eu acho que o Henrique está falando. É isso mesmo, Henrique? Ah, e aqui esse é o quadrinho, então, gente, ó. Que você vai... Aí tem livro que faz mais bonitinho assim, né, ó. Está vendo? Ó, né? Conclusão. Agora eu vou pegar esses valores aqui e vou colocar na constante. Vai ficar assim. A Kc vai ser a concentração do SO2, 6 ao quadrado. vezes a concentração do O2, 3, elevado a 1, né, sobre a concentração do SO3, 4 ao quadrado. E aí é só você fazer a continha, tá, Henrique? Não vou fazer, você faz aí, porque eu acho que a tua dúvida era mais esse quadrinho. Então, não esquece, Henrique. No início tem reagente, produto é zero. No equilíbrio tinha 4, quer dizer que consumiu 6. Só que consumiu 6 na proporção 2 para 2 para 1. Então, esse é 6, esse aqui também é 6, e esse aqui vai ser 3. Henrique, espero que eu tenha te ajudado aí, tá, querido? Qualquer coisa, manda ver. Pede mais ajuda.